Música Direto aqui da Clínica Cuíven de Cirurgia Plástica Hoje nós vamos falar com o Dr. Carlos Cuíven sobre limpospiração Mas num lugar especial, aqui nessa região das costas, do sutiã, da cintura Como, quais são os benefícios que a gente pode ter, Dr. Carlos? É uma queixa muito comum das mulheres Principalmente as que já passaram dos 40, já tiveram filhos No processo de se vestir, notar que o sutiã aperta um pouquinho as costas e se forma dobrinhas E não tem academia que tire isso, não É difícil, né? Porque assim, é uma região que muitas vezes é mais difícil de perder gordura naquele local Não tem uma musculatura que a mulher consiga fazer aumentar o volume de uma maneira mais intensa Como é na coxa, por exemplo Que a mulher às vezes consegue melhorar a flacidez da coxa aumentando o volume Uma musculação, uma ginástica, uma corrida Então assim, as costas não têm esse grau de reação à malhação Então às vezes não tem muito o que se fazer em termos... Às vezes a mulher já está no peso que é o que ela consegue manter E mesmo assim ainda tem aquelas gordurinhas com um pouquinho de flacidez Que a gente vê até, costuma ver na praia, mulheres magras Então as gorduras que mais incomodam as mulheres na parte das costas é aquela gordurinha logo na zona do sutiã A gordurinha vizinha à mama, entre a mama e as costas ali também se forma muito Pra abatá E um pouquinho mais embaixo, naquela que se chama cartucheiro É um pouquinho do quadril e um pouquinho das costas Então você gasta os pontos fráticos da gente Então assim, aquela paciente que conseguiu chegar num peso razoável Que já fez tudo o que tinha pra fazer Uma das soluções é aspirar a região das costas A gente vai dar certeza pra paciente que o fator gordura foi eliminado Então assim, e depois nós vamos ter que trabalhar a textura da pele Nessa região normalmente a gente não corta, não faz plásticos Não coloca secariz Pra não ficar plásticos É, então assim, o resultado A gente faz a transpiração O paciente vai fazer um bom tratamento do pós Com drenagem, ultrassom, algumas técnicas pra tentar diminuir o inchaço dali E a gente vai ver como aquela pele reagiu ao processo Então, se houver algum pouquinho de flacidez depois A gente vai entrar com algum tratamento pra melhorar aquela região Aí pode ser a rápida frequência, infravermelho, católico E é bem eftássica Funciona bem Quanto mais aquele desconforto, aquele incômodo nas costas for gordura Mais a lipoaspiração sozinha resolve Quanto mais flacidez for o problema A lipoaspiração vai ter um resultado um pouquinho mais limitado Porque a lipoaspiração mexe na gordura, ela tira a gordura Mas a lipoaspiração mais o uso da cinta Porque a cinta logo depois da lipo, ela faz aquela pele Claro Em algum grau aderir na musculatura Quanto mais houver esse processo de aderência De retração da pele, o resultado vai ser melhor Então assim E daí eu acho que também depende muito de paciente pra paciente Mas se a gente consegue manter o peso, vai ter um resultado mais duradouro também Daí os cuidados que tem que ter pra manter, é manter o peso Manter o peso E a gente vai acompanhar como aquela pele vai se retrair e vai aderir na musculatura das costas Então isso que vai definir se a gente vai precisar fazer mais alguma coisa ou outra Perfeito Hoje nós falamos sobre lipoaspiração nas costas Direto aqui da clínica Queer em cirurgia plástica Mas semana que vem a gente volta com mais novidades de beleza Aqui com o Dr. Carlos Queer Aqui com o Dr. Carlos Queer